Os dois times já no gramado da Arena Independência, a expectativa para a América e São Paulo. 21ª rodada do Brasileirão no Premier. Vamos às escalações para a América e São Paulo nessa tarde de domingo. Começando com o Coelho, como vem a equipe do Fabian Bustos, o argentino de 54 anos. Bora para o jogo, tem bola rolando na Arena Independência em BH. A saída é do Coelho. Espera a movimentação dos seus companheiros. São Paulo tenta trocar passos no meio do campo. E agora o... O Ellington Rato, passe por dentro, trabalha o São Paulo. Passe é o legal buscando o Moreira. Movimentação lá dentro, esperando o cruzamento. Todo mundo lá dentro, a bola vem viajando. Rames tentava também na jogada aérea. Está jogando o São Paulo com o Natan. Bola com o Rames. Trabalha o colombiano. Faz a bola chegar de novo no Natan. Conversei aqui com o departamento médico, tinha saído mesmo do lugar o ombro dele, mas deu condição de jogo. O Ellington Rato domina, encara a marcação, faz o cruzamento nas mãos do Marcos. Está jogando o Natan. Rames. Jogada ensaiada do América no escanteio. Bola viajando, toque de cabeça. Defendeu o Rafael. Espetacular! Jogada ensaiada depois da cobrança de escanteio. A jogada funcionou do América. Wellington Rato, pressionado na marcação por dois jogadores. Recuperação do América. Mastriani vai embora. Passa o pé por cima da bola. Juninho passou com opção. A bola não chega no Juninho. Felipe Azevedo faz ela chegar agora no Rodriguinho. Rodriguinho pro gol! Pra fora! Chute cruzado do Rodriguinho pelo lado direito. Rafael só acompanhou dessa vez. Mais uma vez a pressão do América. Lançamento buscando o Natan. Tem liberdade. Natan do meio da rua. Maidana conseguiu afastar. Rames domina. Tentou uma jogada de efeito de costas pro gol. Melhor para o Lucas Cal. Por ser destro, ele vai trazer muito, conduzir muito esse jogo por dentro. Então é importante o Michel Araújo ou outro jogador abrir... Expectativa aumenta em BH. Bola viajando. Tentativa do toque do Danilo Avelar mais uma vez como opção na jogada aérea. Maidana disputa essa bola. O São Paulo tenta retomar. Tenta sair com mais velocidade. Luan pelo meio. Tem falta em cima dele. E agora o Michel Araújo foi revoltado. Cria vantagem no lance. O Rames também reclama. Recuperação do São Paulo com o Luan. A bola chega no Rames. Ameaça o cruzamento. Prefere o passe no meio. Polida ser titular mais uma vez. Algo que não se confirmou. Matheus Belen, como a gente falou, tá voltando. Desce o lateral. Faz o cruzamento. Vem o América. Tentativa do toque de cabeça do Juninho. Vai pra fora. É um América que é melhor nesse primeiro tempo, mas consegue ocupar mais o campo de ataque. Vem São Paulo pelo lado esquerdo. Pablo Maia opção de passe pelo centro. Michel Araújo faz a jogada. Bola alta na segunda trave. Vai passar pelo Wellington Rato. Tentava o passe atrás agora. Preocupação do Matheus Cavicchioli. Mais uma bola lá dentro. Matheus passou. A bola tá viva. Matheus Belen quase conseguiu finalizar. Tentou o lance de longe também ali o Luan. Luan. Faz o passe com o Ramez. Tá valendo tudo. Tá jogando o colombiano. Será que ele concorda com o Dorival? Com a avaliação do treinador do São Paulo? Vamos ver o Ramez. Bola aberta com o Natan. Movimentação do Juan entre os zagueiros esperando o cruzamento. Natan. O Paulo vai girando a posse da bola. Vai tentando trabalhar com paciência. Enfrentando uma defesa fechada. Como a do América. Lançamento do Pablo Maia. Moreira dentro da área. Moreira é opção. Deixou passar. E a arbitragem tá dando tiro de meta. Quero te ouvir, Dani. Sobre o quarteto. Tricolor. Ciência. Com essa camisa pesada do futebol mundial. Bola viajando. São Paulo pressiona. Cabeçada do Pablo Maia. Ramez dominou. No bico da grande área. Vem cruzamento por baixo. Encara a marcação. Ele domina. Leva pro meio. Trabalha com o Juan. Bom passe buscando o Natan. No meio. Sai do gol. Matheus Cavicchioli pra defender. E há pouquinho quero ouvir o Pedro e o Dani. Sobre essa jogada do São Paulo. Jogada perigosa. Passe do Felipe Azevedo. Martínez dentro da área. Martínez defendeu o Rafael. O jogo não para. Pés fundamentais nas campanhas. Nas belas campanhas. Com o Liska e com o Mancini também. Especialmente o Juninho. E voltando com esses três defensores. Para que a bola chegue aqui no lado direito. Ramez. Michel Araújo. De novo Ramez. Tem a opção do Natan. Michel domina. Encara a marcação. Está cercado por jogadores americanos. Olha o Natan. Leva um pouco mais para o centro. Placar zerado em Belo Horizonte. Ramez passou como quis pela marcação. Levou para o meio. Michel Araújo errou o passe. O São Paulo pressiona. Recupera a posse. Valeu o esforço do Ramez. Luan. De novo Ramez. Acompanhado na marcação do Martínez mais uma vez. Ele encontra um espaço. Buscar o Natan. Ele que jogou em Belo Horizonte na Copa de 2014. Jogo contra a Grécia. Jogo da Colômbia. Fez gol inclusive no Mineirão. Mais uma falta. Falta em cima dele. Chance para o São Paulo agora. Aos 44. Ramez na cobrança. Bola viajando. Ele buscava o Matheus Belém. Aí na frente criou a oportunidade. Teve chance para isso. Mas não conseguiu ser efetivo. Natan acabou se atrapalhando com a bola. Olha a pressão do Ramez. Mostrando disposição. Passou como quis. Vai embora Ramez Rodrigues. Faz o cruzamento buscando o Juan. Mais um lance do colombiano. De novo Ramez. Mais um lançamento. Bola afastada. A gente viu o Lucas entrando. Rafa nesse intervalo. E lá no primeiro tempo não tivemos nenhuma mudança. Foi poupado ali no primeiro tempo a opção do Dorival de colocá-lo já no intervalo. Ramez. Vamos ver como fica o São Paulo com a entrada do Lucas. Wellington Rato tentava o lance já dentro da área. Descola pelo menos o escanteio. Encara a marcação do Rodriguinho. Moreira levou para o meio. Chute para o gol. Para a defesa do Matheus Cavicchioli. Rato com o Lucas. O São Paulo busca mais um ataque. Natan. Descida pelo lado direito. A bola saiu com pouca força. Facilitou um pouco a vida do Matheus. Wellington Rato. Foi bem demais. Sem falta. Vai embora o São Paulo. Tenta acelerar o Ramez. Rodriguinho já está voltando para a sua posição. Lucas domina. Carrega um pouco. Sobra a falta do Lucas Cal. Wellington na cobrança. Bola viajando na segunda trave. O Moreira. Ele consegue dominar. Encara a marcação. Ramez faz o cruzamento. Joga no meio da confusão. Voltou com o Pablo Maia. Mais um lançamento buscando o Wellington Rato. A bola não chega. O São Paulo vai girando. Vai trabalhando com o Ramez. Foi bem agora o Rodriguinho. Sem falta. Mas o São Paulo recupera. Ramez Rodrigues. O passe no meio. Não tinha ninguém. Recuperação do São Paulo mais uma vez. Wellington Rato encara a marcação. Linha de fundo. Vem cruzamento. Luan. Tentou o domínio. Insiste o São Paulo. Ramez de costas para o gol. Pablo Maia. De longe. Explode na marcação. Evita a saída do Matheus Cabicchioli. Quase se atrapalha. Vamos ver se o São Paulo consegue acelerar agora com o Lucas. Vai passando pelos marcadores. Tem falta em cima dele. Mais uma falta em cima do Lucas. De novo o Rodriguinho. Trabalhando com o Felipe Azevedo. A tabela sai. Rodriguinho. Linha de fundo no meio. Gol! Do América! Mastriani! Bola viajando lá dentro. Matheus Cabicchioli sai do gol para ficar com ela. Finalização do Breno. Explode no zagueiro do São Paulo. que tenta acelerar o uso aqui. Caleri lá na frente com o Luciano. Vai lá. Ramez no cruzamento. A bola passa por todo mundo. Teve agora as entradas. Ih! Fechou o tempo. Fechou o tempo. Mastriani. Discutindo com o Wellington. Jogadores do São Paulo que estão no banco de reservas. Dentro de campo agora. E agora tem expulsão. Mastriani expulso. Jogador do América. O América já mudou quatro vezes. Vamos ver o lançamento. Vê o São Paulo. Caleri dentro da área. Ele pede o pênalti. E o pênalti é marcado. Pênalti para o São Paulo. Aos 33. Pato. Partiu. Bateu. Defendeu com a Biquioli. Pato voltou. Gol! Do São Paulo! Daniel Bosch. Tenta passar. Dentro da área. Linha de fundo. Passe atrás. Existe o América. Gol! Do Coelho! 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 A CIDADE NO BRASIL